Amor, tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, já sabem, antes de vocês começarem a assistir o vídeo, deixem muito like aí e vocês têm aí 5 segundos para deixar o like, ativar o sininho e também comentarem qualquer coisa aí embaixo. Malacueca, como é que é? Então, eu não sou malacueca. Ah, pois é. Então, como é que é? 5, 4, 3, 2, 1... Quem conseguiu deixar o like, subscrever, ativar o sininho e comentar qualquer coisa, comentem aí embaixo, hashtag bebidasmutiloucas. Sim, porque hoje vai ser um vídeo a experimentar bebidas. Espera, mas falta aqui qualquer coisa, meu irmão. O quê? A Bia, onde é que ela está? Ela está na escola, é mesmo é maciça, aqui são refrigerantes e as crianças não podem beber muitos refrigerantes, né? Têm que beber muita água. É, é verdade? Pois, não faz o mal do estômago. É verdade. E pronto, como vocês viram no último vídeo de bebidas loucas, bebidas estranhas, nós tínhamos experimentado muitas bebidas de vídeo a jogo. Tinha lá Pac-Man, tinha lá Sonic, tinha lá Resident Evil. Ah, e tu não me chamaste para este vídeo. Ah, sim, sim. Ah, tu não me chamaste para este vídeo, Miguel. Tu não está mais cá, não está mais cá. Agora as bebidas que nós vamos experimentar vão ser de marcas muito conhecidas. Eu acho que vão ser sabores muito gostosos, porque eu nunca vi na minha vida. Estás preparado? Estou. Curioso, também posso beber? Sim, tu também podes experimentar, sim. Bora. Toma. Várias bebidas extraordinárias com sabores muito estranhos, sim. O que é que achas, Dante? Eu estou curioso por beber esta bebida. Calma, isto aqui é Motandu. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas Motandu é uma bebida energética. E o que me chamou mais a atenção foi o facto de estar numa lata. Eu nunca tinha visto numa lata. Já tinha visto em garrafas normais, assim pequeninas, numas assim bem grandes, mas nunca na lata. E também nunca experimentei Motandu, sim. Eu já vou explicar tudo, tem calma, tem calma. Temos aqui um sabor muito estranho, porque eu nunca provei isto aqui e não sei se vocês aí em casa já experimentaram. Se já experimentaram, comentem aí embaixo para saber. Coca-Cola de baunilha. Como assim? Não, não é baunilha. É vanila. Não, não. Baunilha. Vanila quer dizer em inglês. Baunilha é uma coisa, vanila é outra. Baunilha, não interessa. Depois temos esta lata aqui bem estranha de uma marca bem estranha, que eu nunca ouvi falar. Melo Yellow. Nunca ouvi falar, não sei qual é que é o sabor, não sei. É completamente novo para nós os dois, certo? Pois. E por último, temos esta aqui também muito estranha, que é da Sparleta. Nunca ouvi falar, não sei de onde é que é. Parece uma marca de roupa. É, pois. E que tem sabor a Sparberry, não sei o que é isso. O que é que é Sparberry, Dante? Não sei. Pois. Acho que nós tiramos zero em inglês. Mas pronto, temos aqui as nossas bebidas. Vamos experimentar um pouco cada uma e depois no final vamos experimentar tipo juntar tudo. Vamos começar? Bora. Dante, qual é que eu experimento primeiro? Então podes experimentar primeiro o Melo Yellow. Melo Yellow? Eu não sei porquê, mas isto aqui a lata faz muito lembrar café. Será que é café? Quero café! Eu não quero café, não gosto de café. Temos aqui o nosso copo. Bora lá experimentar. Meu Deus, Melo Yellow. 3, 2, 1. Oh, tem gás, não é café? Oh! Café com gás. Cheira a Sprite. Cheira lá. Cheira muito bem. Cheira a Sprite, sim. Vou meter um bocadinho aqui no meu copo. Eu não sei porquê, mas eu acho que vou gostar de todas as bebidas. Achas que vais gostar de todas as bebidas também? Não sei. Estou curioso com essa Coca-Cola ou de Vanilla. Mas pronto. Ok. Isto aqui tem um ar assim mais amarelado, esverdeado. Tem que ser tudo de seguida. Melo Yellow? Tudo de seguida não. Sim. Esse bocado é um bocadinho. Por isso podes ver isso tudo. Ok, vá. 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que é isso? Por que é isso? Isso não sabe bem? Não sabe bem, mas é um sabor boi deste trem. É um sabor que tu não estás à espera. Sabe arroposado, mas faz-me lembrar. Tipo, o Aftertaste faz-me lembrar aquelas bebidas do Pokémon. Estás a ver? Faz aquela coisa assim, não sei, vómito. Ei. Mas sabe bem? Sabe a limão? Acho que é limão, sim. Muito bem, muito bem. Melo Yellow? Pai, não sei. Vamos experimentar as outras e já vou avaliar esta aqui. É muito estranho. Acho que eu tenho que ir a casa velho, peraí. Ui, isso é mesmo grave então. Oh man! Can a man vacilate like that? Oh my goodness! Vai acabar... Oh, já estou! Eu já estou! Eu já estou! Então, maluco é que... Quer falar com os teus subscritores? Bora lá. O que é que eu vou ver agora a seguir? Agora podia ser aqui o... Montanha em lata. Montandu! Ouvi falar que isto aqui é muito bom. É tipo como se fosse um Powerade ou então um Red Bull. Mas tipo americano. Por aí. Estrangeiro. Não sei. Bora lá experimentar. 3, 2, 1. Oh! Cheira muito bem. Cheira muito bem. Meu Deus. Cheira muito bem. Bora lá meter aqui na lata. É muito... A cor é muito parecida ali com o Mel Yellow. É muito parecida. Será que é a mesma coisa? Mas tem que ver isso tudo. Tudo. Por isso é que metes pouco. Que é para beber tudo. Não tem graça. Não tem graça. Bora lá vá. Faz aí a contagem. 3, 2, 1. Miguel. Troca bem isso. Rapidamente. Que é isso? Sabe o que é Miguel? É bom. É muito bom. Sabe a limão? Sabe a chá de limão com gás? Ahn? Chá de limão com gás. É tipo um ST com gás? Sim. Ahn? Mas não é bem um ST. Sabe mais a chá. Imagina, estás a ver quando tu raspas um bocadinho o limão, metes a ferver na água e metes no copo e bebes. Tens aquele sabor mesmo a casca de limão. Sabe a isso? Mas com gás. Muito bem. É bom. É bom. Mas ainda temos mais duas bebidas para experimentar e depois a seguir vai ser o Dante. Sparleta ou Coca-Cola? Ah, Sparleta que é só tu criou. Ah, tu queres deixar na Coca-Cola para o final. Para o final. Sparleta. Meu Deus. Oh, é vermelho. Olha aí. Ih, olha o cheiro. Ih, tu cheiraste aí. Ih, cheira muito bem. Cheira muito bem. Oh my goodness, what aromas. Eu acho que é groselha. Yeah, it's a berry. That's why I have a negative in English. Ih, é bem vermelho. Olha a cor. Isto aqui parece uma pessoa mágica. Parece a pessoa da vida. Não parece? Ou então é a pulsão da morte. Pois, pode ser. Ou então do poder. Ou do poder também. Ou do poder. Já sei. É a pulsão do flash. Vai chegar flash, Miguel. Bora lá. Sparleta. Vou experimentar. 3, 2, 1. Não vou beber tudo. Por quê? Porque eu estou com razão que isto aqui sabe muito mal. Não, não, não. Cheira muito bem para isso. Sabe muito bem. Não, não. Miguel, precisas de um bocadinho só mesmo para beberes tudo. 3, 2, 1. Tudo. Miguel. Não sabe. É muito doce. É muito doce. Estou a ver. Bora, bora. Um golo, um golo, um golo. Sabe? A groselha, mas tipo aquele concentrado só com um bocadinho de água e gás. É muito doce. Eu não consigo beber isto aqui tudo. Mas é bom. É bom. Chupa líquido. Compre já. Imediatamente. Nas suas lojas mais perto sim. Sparleta. Sparleta. Melhor bebida de todos os tempos. Toda a eternidade da vida imortal. Eia, ganda porco. E por último temos aqui a Coca-Cola de baunilha. Vamos lá experimentar a ver este tamanho. Vais por um bocadinho e vais beber tudo. Ok. Vou mesmo ter só um bocadinho porque... Aqui não se estraga nada desta casa, Miguel. Coca-Cola de baunilha. Bora lá. Muito gás. Cheira bem? Cheira a baunilha. Cheira a Coca-Cola. Ah pois cheira. Cheira a Coca-Cola. Mas tem um travozinho a baunilha. Cheira ela outra vez. Não. Cheira a Coca-Cola. Uau! Tem uma cor de Coca-Cola, meu! Vamos lá pessoal. Já meti aqui um bocadinho de Coca-Cola de baunilha. E vamos lá experimentar para ver se sabe bem. 3, 2, 1... Vai tudo, tudo. Bora, bora, bora Miguel. Tu consegues, Miguel. Como é que estás? Sentes-te bem? Estás saudável? Estás com vida? Muito bom. Lifestyle. Muito bom. Mas parece... Dá uma sensação muito estranha na boca. Parece que é tipo uma Coca-Cola com baunilha. Mas tipo aquela baunilha que é derretida mesmo do gelado. E fica meio gorduroso. Mas é bom. É muito bom. Tenho que confessar que estas 4 latas, se vocês beberem demasia, tipo eu acho que torna-se um bocadinho enjoativo. Mas pronto. Vamos lá passar as avaliações. Pronto. A pior aqui que eu provei eu acho que foi mesmo aqui a Melo Yellow. Porque a Melo Yellow é muito estranha, por isso vai ficar em último lugar aqui. Bem, em penúltimo lugar, eu acho que vai mesmo ser a Sparleta porque é muito enjoativa, mas consegue ser um pouco melhor a Melo Yellow. Por isso vai ficar aqui. Bem, estou muito indeciso, mas tenho que confessar que a Coca-Cola de baunilha é bem melhor que o Motandu. Por isso vai ter que ficar aqui e em primeiro lugar vai ficar a Coca-Cola de baunilha. Estás tomando a Coca-Cola de baunilha? Sim. É. De todas é a melhor. Mas mesmo assim é enjoativo. Pronto. És tu. És tu agora. Vem experimentar. Vamos começar então pela que gostas menos. Sim. Melo Yellow. Vai ser que be tudo. Eu vou be tudo. É bom. Bebe-la outra vez então. Por acaso eu gostei. O quê? Por acaso eu gostei. Não é enjoativo. Não. Qual é este? Como é que isto está bom? Isto não está bom. Isto deve estar muito mau. Esta foi aquela que tiveste que ir à casa de banho? Não. Foi a da Sparleta que eu fui à casa de banho. Ai ai. Ai. Agora que eu estou prestes a beber isto eu sinto que isto parece mesmo... É muito doce. Ok. Vai só assim. 3, 2, 1... Olha a tua cara. Não é assim tão mau. Mas bebe-la outra vez. Não. Então. Então. É esse aí que sabe a chá. Chá de limão. Aquele que dizes que é raspadinha de chá. Sim. Pois boi. Vou ter que beber tudo. Olha eu acho. Eu acho que este é melhor que este mesmo. Motandu é muito melhor. E o sabor é muito parecido. E este fica assim. Ai agora estou com boi da medo da Coca-Cola. Esta estou com boi da medo. Eu estou a sentir o cheiro da baunilha. Lá. Bora. 1, 2, 3. É como eu disse pessoal. É muito bom. É bom. É bom. Mas tem um sabor assim meio estranho meu. Não. Isto não é nada fixe. Isto sabe muito a mal. É que estás já à espera daquele sabor da Coca-Cola. De repente vem um sabor... Bem estranho. Ya. Mas não é gorduroso. É tipo meio gorduroso. Não sei. As outras eu pedi direto. Esta não consegui. Isto eu estava a beber. Ela já estava assim nas paredes da minha traqueira. Não sei. No meio de cheiro. Agora vamos passar ao último desafio. Vai ter que fazer um mix aí para duas pessoas. Das quatro bebidas para nós os dois. Ai é boa ideia meu. Ya. Sim. Bem fixe. Oh. Vou fazer um mix para ti. Não. Mas tem que ser pouco. Sim sim. É pouco. Ai e para este tom ficar com ciúmes. Também vais beber um bocado deste. Fua. Olha aí. Pera aí. A Coca-Cola com o mal. Vais beber um bocadinho desta. Ai a galinha é bosta. Um bocadinho desta. Desta. Ah. Sim. Um bocadinho. Ei. BAM. BAM. Ei. Olha aí. Olha a diferença. Vamos ver isso tudo. Pessoal. Temos aqui a mistura de todas as bebidas. Vamos lá ver qual é que vai ser o sabor. Três. Dois. Um. Eu não consigo. Já. Foi da mal. Eu não sei. Mas isto. Não sei. Acho que os sabores cortam-se uns aos outros. E fica tipo neutro. Parece água com gás. Mas com um toque doce. O que é que vai acontecer daqui? Hum. Daqui a tipo meia hora. Ah. Vamos lá ver se isso vai ser natural ou neutro ou qualquer coisa. Ai. É que isso. Daqui a meia hora. Está lá do bar. Está lá do teu estômago. Agora estou a sentir a minha barriga bem enchada. É pois. É um gacho. E bom pessoal. Estas aqui foram as quatro bebidas assim com sabores estranhos que eu trouxe hoje. E não quer dizer que eu não tenha mais bebidas. Por isso. Se vocês gostaram do vídeo pessoal. Já sabem. Comentem aí muito. Se vocês querem ver mais um vídeo sobre isto. Que eu tenho mais quatro bebidas assim com sabores muito estranhos. Eu acho que também vais gostar. Ah. Eu não sei. Eu acho sim. Eu acho que sim. Não bebam assim coisas à toa pessoal. Bebam muita água. E é isso pessoal. Por isso. Tchau tchau. Tchau tchau.